Olá, está começando o Pauta Especial e no programa de hoje você vai ver regularizar suas dívidas. O Programa de Recuperação Fiscal 2017 oferece ao contribuinte opções para os seus débitos atolados em dívidas. O Procon tem um serviço de apoio para aquele consumidor que está super endividado. A gente mostra como fazer para ter esse apoio nesse núcleo. Tudo isso a partir de agora no Pauta Especial que já está no ar. No iniciativa da Secretaria da Fazenda de Alagoas, o Programa de Recuperação Fiscal 2017 está oferecendo aos contribuintes condições especiais para regularizar seus débitos. Uma das facilidades é o parcelamento através de ferramentas na internet. Para saber melhor sobre o programa e seus serviços, o fiscal de tributos da Cefaz, Celso Aquino, está aqui comigo no estúdio. Quanto o governo pretende arrecadar com essa recuperação fiscal? Miguel, esse programa também foi colocado ao ar em 2015 e naquela oportunidade tivemos uma arrecadação de aproximadamente 40 milhões. Nessa agora a expectativa é que aumente. a gente está trabalhando com a esperança de arrecadar pelo menos 80 milhões. E esse passivo, o anterior, era maior do que desse ano? Não. O débito? O passivo desse ano é maior. Esse passivo do Estado, ele vai crescendo. Infelizmente, o Estado não consegue acompanhar e ele, geralmente, ele vai crescendo a cada ano. Mas isso é natural? É um crescimento vegetativo natural? Não, não é um crescimento vegetativo natural. Mas também ele acontece não só em Alagoas, em outros estados e também na União. O ente federativo, ele não consegue arrecadar com a mesma velocidade que o contribuinte deixa de pagar. E essa dívida vai crescendo a cada ano. Só o imposto de renda, né? Talvez acompanhe um pouco melhor essa situação, né? O imposto de renda, na verdade, é um dos que mais, acho que o índice de inadimplência é menor. A consolidação do Leão com os prazos todos regulamentados, não ultrapassando nenhuma facilidade posterior, isso é didático para o processo? Sim, isso aí contribui também, né? Porque quanto mais claro o processo ali, e há uma cobrança mais apertada ali, a tendência é que o contribuinte não vá deixando esse débito e acumulando. O que a gente aprendeu nos últimos anos, tanto é pela reclamação dos empresários, é que a carga tributária é muito grande, né? Teria que desunerar, teria que desunerar alguma coisa. Algumas categorias conquistaram, indústria, transporte, cada um na sua luta. Considerando isso, a conta para fechar poderia ser melhor elaborada, caso houvesse, por exemplo, melhores condições, menos impostos? Veja bem, a carga tributária é elevada, mas, levando em consideração o número de contribuintes que pagam um dia, eu acho que deveria haver uma fiscalização maior para que a arrecadação aumentasse, não com o aumento de carga tributária que acaba penalizando aquele contribuinte que está pagando. Enquanto estudos mostram aí que a sonegação fiscal ainda é grande no país, então tem margem para arrecadar sem precisar aumentar a carga tributária. Vocês têm uma operação, uma poliastra, né? Sim, tá, tá. De recuperação fiscal, ela tem nos ensinado muito, a população alagoana toda acompanha e aplaude. Envolvimento, inclusive, de funcionários da própria fazenda, sob suspeita, enfim. Mas isso tem que ser feito, né? Ninguém está à margem da lei e sonegar imposto é crime. Sim, a categoria de fiscais lá é totalmente a favor desse processo aí. A gente entende que a sonegação não é boa para a sociedade, porque, como nós já falamos aqui, a carga tributária, mesmo sendo alta, ela seria alta para todos, né? Quanto um contribuinte passa a sonegar, ele está se beneficiando em relação a outros e a concorrência do mercado já fica prejudicada ali. Ele acaba levando uma vantagem indevida. O que sonega, né? O que sonega. Ele não tem o que recolher e ele tem o mesmo faturamento do outro. E assim, se ele pratica um preço inferior de mercado, ele vai ter que tirar de alguma coisa, porque ninguém consegue sobreviver comprando por mais, vendendo por menos. A não ser que seja lavagem de dinheiro, né? Isso mesmo. Que acontece muito por aí. Aliás, você falou, tocou num assunto muito importante, que é a fiscalização. Do mesmo jeito que cresce a inteligência para o fiscalizador, cresce para o sonegador. E a gente tem aprendido muito nos últimos anos, a cada fórmula de você. A última operação, um cidadão tinha 15 empresas, quando vencia o valor daquilo ali, ele já passava para outro. Quer dizer, essa inteligência do crime aí precisa ser combatida também com inteligência, né? Correto. O que a gente tem verificado é que a secretaria sozinha, em muitos casos, não consegue resolver. Então, ela tem buscado parcerias aí com outros órgãos do Estado, como o Ministério Público, a Polícia Civil. E essas operações que a gente tem verificado são resultado dessas operações conjuntas, que têm uma eficácia muito maior. E um aprendizado muito grande, o Brasil inteiro, desde a instalação da Lava Jato, por exemplo, dos crimes fiscais fiscalizados pela própria Polícia Federal, a parceria, né? Quer dizer, isso é um recado para o sonegador, né? Só a lei, estamos de olho, né? Correto, é. O sonegador, ele está verificando que a cada dia a fiscalização está aumentando e ele corre o risco de entrar numa operação dessa daí. Aquele que não está regular com as suas atividades lá, ele fica temeroso com essas operações. Agora, o Profi surge como, vamos dizer assim, punição para quem paga em dia, mas recuperação para o Estado e uma possibilidade de investimento, né? À medida que se arrecada daquele que forçosamente, às vezes, não quis pagar, né? É, eu não diria que seria uma punição, assim, para quem paga em dia, né? A melhor coisa é pagar em dia. Eu considero, assim, agora, por que o contribuinte deixa de pagar? Tem vários fatores que levam a isso. Aí, muitas vezes, é a sonegação, é a falta de... Mas, outras vezes, o país atravessou uma crise financeira aí e muitos contribuintes tiveram dificuldade de pagar. E esse débito, com o tempo, vai aumentando e, para a pessoa sair daquela situação ali, e, às vezes, um programa desse ajuda, né? E quando o Estado lança um programa como esse, quem é aquele que quer atingir mesmo? Aquele que é sonegador quanto mais, aquele que teve problema financeiro e teve que fechar a empresa, ou aquele que está em atividade e operando de uma maneira irregular? Não. Ele quer atingir aquele que teve dificuldade. Agora, os outros acabam também, porque o programa é aberto, acaba aderindo a esse programa. Mas, agora, a gente está melhorando a parte de cobrança lá, na secretaria. E esses devedores, quanto mais, principalmente os sonegadores, eles, daqui para frente, vão sentir que a fiscalização vai aumentar. O devedor é o primeiro a saber, né? Ele é o primeiro a saber que não está pagando. O Estado alcança ele com quanto tempo? Rápido? É, a gente está tentando diminuir esse... Não é tão rápido quanto a gente desejava. Mas, hoje em dia, a gente tem condições de detectar rapidamente. Agora, é um processo de educação do contribuinte ali. A gente vai, com uma cobrança ativa ali, a gente está começando a implantar esse processo lá, de ligar para o contribuinte, avisar, mostrar ali que a secretaria está presente ali, ó. Esse imposto aqui você está devendo. E a próxima ação será essa. Você vai ser penalizado, se você não regularizar até o prazo X, você vai ser penalizado. E essa penalização passa a ser gradativa, tentando coagir a pagar. Porque, para o sonegador que ele fica em casa e está sonegando, ele fica dizendo, não, eles não vão me pegar, não, depois vem o Profes aí, eu entro, faço adesão. Enfim, mas o Estado está acompanhando, né? Porque ele tem uma expectativa de arrecadação. Se não acontece, alguém está deixando de pagar, né? Isso é aritmética pura, análise financeira, né? O que se deve fazer para aderir ao programa? Pronto, aqueles contribuintes que têm débitos vencidos até 31 de dezembro de 2016, podem aderir ao programa, qualquer débito. Agora, para aderir ao programa, é muito simples. Ele vai lá na página da Secretaria da Fazenda e acessa o portal do contribuinte. Lá vão estar todos os débitos dele e ele seleciona aqueles que ele deseja incluir no programa. Agora, esse ano tem uma novidade que é o regularize. O regularize, ele apresenta para o contribuinte alguns débitos que ele não apresentou. E se ele tiver interesse de apresentar, a Secretaria está dando a oportunidade dele espontaneamente ir lá e denunciar e confessar aquele débito ali. Mas ele tem alguma vantagem? Qual a vantagem disso? Ele vai evitar a penalidade, que seria a multa punitiva, né? A multa de mora, ele vai incidir, mas ele já pode aproveitar e aderir ao Profis agora. Então, é uma vantagem muito grande. Aquele contribuinte que está em dúvida lá se tem algum débito, é bom ele ir lá e verificar. no site da Secretaria da Fazenda, porque não custa nada. Ele olha lá, se ele verificar que tem um débito lá... Ele tem uma senha própria? Ou isso está de forma transparente para todo mundo, isso aparece para todo mundo? Não, não pode aparecer para todos devido ao sigilo fiscal. Então, esse acesso é feito por um login que ele faz e uma senha, um nome lá que ele... Aí, a maioria dos contribuintes já tem essa senha, mas aqueles que ainda não têm, ele pode se deslocar para qualquer posto de atendimento e solicitar essa senha. Aí, o importante é que vá um representante legal da empresa ou alguém que tenha uma procuração com poderes para... Porque ele vai negociar uma dívida, né? Ele tem que ser uma pessoa autorizada pela empresa, não pode ser qualquer um, né? Correto. Só tem um login quem está autorizado e, na representação presencial, tem que ser uma pessoa que realmente é da empresa, né? Depois negociar, dizer, epa, não é comigo não, meu sócio negociou errado, né? A intenção é justamente essa. Inclusive, o processo é feito na internet, mas depois o contribuinte ainda tem que protocolar um processo lá, que ele vai juntar alguns documentos para instruir o processo lá. Ele pode fazer o acesso ou a adesão, mas depois ele tem que sacramentar com documentos. Isso, correto. Ele faz a... No momento que ele já faz a adesão lá, já é gerada a primeira parcela. E lá ele pode fazer simulações para verificar em quantas parcelas ele pode pagar e ele escolher a melhor forma para ele. Até quanto ele pode negociar e até com quantas parcelas? Tem teto? Pronto. O débito pode ser negociado em até 120 parcelas, mas nem todos podem ser parcelados nesse número de parcelas. Vai depender do valor do débito, porque existe uma parcela mínima de R$ 100,00, que é para as microempresas e pequenas empresas do Simples Nacional, e para as outras empresas, para as demais, é R$ 500,00, o valor mínimo. E tem algumas particularidades que se o débito for correspondente à multa, somente multa, aí ela tem que ser paga à vista. Até porque o desconto é maior, de 95%. Bom, e o prazo de adesão? O programa está no ar desde o dia 1º de novembro, e o prazo de adesão é até o dia 30. 30 de novembro? 30 de novembro. Agora, é importante que o contribuinte não deixe para o último dia, para o último... Mas o brasileiro é sempre assim, o Alagoa não é diferente. Porque pode acontecer imprevistos, e é importante que ele faça o mais rápido possível, e até o dia 30, e sem previsão de prorrogar esse prazo. Conversamos com o Celso Aquino, fiscal de tributos da Cefal. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. O Paulo Especial vai fazer um breve intervalo, e no próximo bloco a gente conversa sobre dívidas. Procon tem um núcleo que orienta quem está super endividado. É daqui a pouco, depois do intervalo.